Está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PMC Ará? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida, simples e definitiva. Tudo lindo? E nesse vídeo de hoje, está aqui, lindão. Aprenda matemática para a PMC Ará em poucos minutos. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, pessoal. Mas antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Então, ative aí o famoso sininho. E, pessoal, não deixe de baixar o material. Baixe o material da aula. Baixando o material da aula, já é automático. Você já entra para a nossa lista VIP. E, entrando para a lista VIP, você, alô você, vai receber aí no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? Lindão, né? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse é o nosso combustível. É a motivação que nós temos aqui para continuar a nossa caminhada. Por quê, pessoal? Em cada depoimento, nós verificamos, ou melhor dizendo, é a prova real, melhor dizendo, é a prova real de que o método realmente funciona. Então, vamos lá. Olha que depoimento bacana da Cristiana. Olá, professor. Estou passando para dizer que estou encantada com o método de vocês. E olha que eu não gosto de matemática e raciocínio lógico. Pois vocês ensinam de uma maneira tão fácil e, ao mesmo tempo, leve. E olha que já fui aluna de duas instituições que não ensinam com tanta clareza como vocês. Estou maravilhado. Agora, eu gabarito nessa matéria e destruo de vez o inimigo. Obrigado por tudo. Cristiana Comes. Cristiana, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse depoimento vai incentivar, vai motivar futuros aprovados e aprovados do meu Brasil. Lindão. E agora, pessoal, vamos dar início à nossa aulinha para cima deles. Vamos lá. Vou fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão e se embora. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no Instagram para a gente trocar uma ideia. E vamos que vamos, pessoal. está aqui a nossa primeira questãozinha. Vamos lá. Concentração e simbora. Primeira questãozinha de juros. No período, se no período de quatro meses no regime de juros simples a quantia de dois mil reais aplicada em uma instituição financeira gera um montante de dois mil setecentos e vinte, então, a taxa mensal de juros praticada por essa instituição é superior a dez por cento, então, pessoal, entramos naquele esqueminha de julgamento, se o item está certo ou se o item está errado. Qual é o bizu aqui, pessoal? Vamos lá. Rapidex. se ao analisarmos o item, se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item está certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? É uma questãozinha de juros. Qual é a formulazinha dos juros? Primeira coisa é você lembrar da fórmula. Vou colocar aqui, juros é igual a CIT sobre 100. Essa é a formulazinha dos juros. Capital, capital, taxa e tempo. Aí, na questão, eu tenho que buscar esses elementos. Vamos lá. Está aqui, C de capital. Então, o capital foi de quanto, pessoal? 2 mil. Está aqui. O capital foi de quanto? De 2 mil. A taxa eu não tenho. Beleza. O tempo foi de quanto? De 4 meses. E o valor dos juros, Marcão? Os juros, pessoal, é o montante menos o capital. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou anotar todas as informações que a questão está passando para a gente. Vamos lá. Qual é o valor do capital? Capital. O valor do capital é 2 mil. Está aqui. O valor do capital 2 mil. Montante? 2 mil e 720. Tempo? 4 meses. E ele está querendo o valor da taxa. Legal. Pessoal, os juros é sempre o montante menos o capital. Então, os juros dessa aplicação foi de 720. Repetindo, como é que eu encontro os juros? Os juros é sempre o montante menos o capital. Então, 2 mil e 720 menos 2 mil vai dar quanto? 720. Então, esse cara aqui é o juros. Aí ficou fácil. por quê? É só substituir na fórmula. Juros. Está aqui. Juros. Quanto foi o juros? 720. É igual o capital que é 2 mil vezes a taxa vezes o tempo que é 4. Isso dividido por quanto, pessoal? Por 100. Aí eu vou simplificar ali. Dois zeros em cima com dois zeros embaixo. Organizando aqui a bagunça vai ficar 720 igual 20 vezes 4, 80. Opa! 20 vezes 4, 80. Perfeito. E vai ser igual a 720 dividido por 80. Cortei aqui mais um zerinho. Ou, ou, 72 dividido por 8 vai dar quanto? 9%. Agora eu vou analisar o item. olha o que ele está falando aqui. A taxa mensal de juros praticado por essa instituição é superior a 10%? Não. Se a resposta for não, o item está o que? Errado. Legal? Então, essa foi a nossa primeira questãozinha. Simbora, passamos aí para a segunda questão. Vamos lá, pessoal, para cima. para pintar 28 metros de um muro são necessários 7 pintores trabalhando 6 horas por dia durante 4 dias. Supondo, nesse caso hipotético, que a eficiência dos pintores seja constante, julgue o item. Vamos lá. Olha que questão interessante. É uma questão conceitual. o número de pintores é inversamente proporcional ao número de dias. Sim. Por quê, pessoal? Vamos lá. Já anota isso aí. Caneta e papel na mão. Vou até voltar aqui. Pessoa com tempo, máquina com tempo, tempo com tempo e velocidade com tempo são grandezas inversamente proporcionais. É sempre inversa. Então, olhando aqui o contexto, pessoal, pintor não é uma pessoa? Sim ou não? Pintor não é uma pessoa? Então, pessoa com tempo é sempre inversa. Por quê? Pintor é uma pessoa e dia é o quê, pessoal? Tempo. essas grandezas elas são inversamente sempre, sempre, né? Pessoa com tempo é inversamente proporcional. E tem uma lógica, né, pessoal? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo você leva na obra, sim ou não? Para concluir o trabalho, a tarefa, né? Então, essas grandezas são sempre o quê? Inversas. Quanto mais pessoas, menos tempo você leva. Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, analisando aqui o item, o número de pintores é inversamente proporcional ao número de dias? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, significa que o item está o quê? Certo. Né? Que o item está correto. Perfeito? Questãozinha maneira, né? Conceitual. E se o cara não prestar atenção, ele arra. Simbora aí para a próxima questão. Vamos lá. Suponha-se que uma loja venda determinado refrigerador, olha aí, ó. por R$2.300,00 para pagamento no cartão de crédito em parcela única na data de vencimento do cartão. E que para pagamento à vista, o refrigerador saia por R$2.139,00. aí, vamos lá, pessoal. Olha aí o item. Um pouquinho resfriado. Vamos lá. O que o item está dizendo aí para a gente? Simbora. Nesse caso, nesse caso, com relação ao primeiro preço, o desconto oferecido pela loja para pagamento à vista é superior a 8%, então, vamos lá. Em relação ao primeiro preço, então, a nossa referência aqui é R$2,300,00. Sim ou não? Então, se R$2,300,00 é a nossa referência, R$2,300,00, equivale a quanto? A 100%. E qual seria o desconto que ele teria se ele pagasse à vista em relação a esse preço? Aí é só você diminuir. R$2,300,00 menos R$2.139,00. Isso aí vai dar quanto, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Quero a sua participação. Vamos juntos. Tá? Então, se ele pagasse à vista, a pergunta é qual o descontinho que ele teria em relação ao primeiro preço? Ele teria um desconto de R$161,00. Essa é a pergunta dele. Ele quer saber esse desconto em porcentagem. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? R$2,300,00, que é o primeiro preço, isso equivale é 100%. E R$161,00, que é o desconto, vai estar para quanto? Para X. Vamos lá. Cruzou, multiplicou. R$2,300,00 vezes X vai dar vai dar R$2,300,00. R$161,00 vezes 100 vai dar R$16,100,00. Legal. Agora, qual é a jogada aqui, pessoal? Está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar X igual a R$16,100,00 dividido por R$2,300,00. O que eu vou fazer ali com os zeros, pessoal? Vou passar um facão. Não é isso? Está aqui, olha. Pou, 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 pou. Olha lá, passei o facão. Agora, ficamos ali com R$161,00, dividido por R$23,00. Vou organizar aqui a bagunça. Sem trocar muita ideia, R$161,00 dividido por R$23,00 vai dar R$7,00. Cuidado, eu tenho que prestar atenção no item. Nesse caso, com relação ao primeiro preço, o desconto oferecido pela loja para pagamento à vista, está aqui, é superior a 8%, ó, é superior a 8%, ó, nós encontramos aqui 7%, mas olha o item, é superior a 8%? Não. Se a resposta for não, pessoal, significa que o item está o quê? Errado. Legal? Cuidado com isso, pessoal. Tá? A provinha da PM, ela vem nesse estilo e você tem que saber trabalhar com essas questões. tudo bem? É certo ou errado? Beleza? Então, vamos lá. Próxima questãozinha. Perdão, pessoal, mas está brabo, mas vamos juntos nessa. O inimigo tentando agir aqui. Vamos lá. Sobre os números naturais, julgue o item seguinte. A subtração de dois números naturais sempre resultará em um número natural? Questãozinha boba que muita gente erra. Pessoal, deixa eu até voltar aqui. No conjunto dos números naturais, existe apenas dois fechamentos. O conjunto dos números naturais, ele é fechado apenas para soma e multiplicação. Ele não é fechado para subtração. Nem sempre a subtração de dois números naturais vai resultar no número natural. Vou te dar um exemplo aqui agora. Ó, cinco menos dois vai dar três. Até aí, perfeito. Três é um número natural. Quem seria o conjunto dos números naturais? Seria o zero, um, dois, três, até mais infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Perfeito. Se eu pegar aqui, quatro menos três, vai dar um. perfeito. Agora, se eu inverter ali, pessoal, e do menor para o maior, olha o que vai acontecer. Vamos lá, vou colocar aqui um exemplo. Sete menos nove. Quanto é que dá sete menos nove? Vai dar menos dois. Só que menos dois é um número natural? Não. Aí, pessoal, esse item está errado. por quê? Olha o que ele está falando. A subtração de dois números naturais sempre resultará em um número natural? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Legal? Então, cuidado com isso aí, pessoal. questãozinha boba que muita gente erra na prova de bobeira. Show, show, show? Lindão? Então, vamos lá para a próxima questão. Olha aí, pessoal, próxima questãozinha. Simbora. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma acertativa a ser julgada a respeito de juros, divisão proporcional e regra de três. Então, vamos lá. Essa questãozinha de divisão proporcional. Opa, o inimigo agindo aqui na nossa aula. Martelada na cabeça. Bora, cabeça de gelo. Vamos lá. Um empresário dividiu entre três de seus empregados a quantia de seis e seiscentos em partes inversamente proporcionais a dois, cinco e oito. Nesse caso, todos os valores, preste atenção, nessa partilha são maiores que mil e cem? Vamos lá. Vamos analisar. Primeira coisa, pessoal, falou em divisão proporcional, falou no K. Vamos aplicar aqui a regra do K. Só que aqui, pessoal, a divisão ela é inversamente proporcional. Aí tem um macetezinho para a gente fugir da fração. Por quê? Nos livros didáticos, alguns professores, os caras trabalham com a fração, por exemplo. Inversamente proporcional a dois. Então, qual é o inverso de dois? Meio. Inversamente proporcional a cinco. Qual é o inverso de cinco? Um sobre cinco. Inversamente proporcional a oito. Qual é o inverso de oito? Um sobre oito. Aí, pessoal, você vai somar isso tudo, essas frações, e vai igualar a seis e seiscentos. Está errado? Não. Só que aqui, pessoal, vamos aplicar um macetezinho, a regra do tapa. Sempre que for inversa, você vai lembrar da regra do tapa. Aí você vai repetir o seguinte, repete aí, coloca até no bate-papo, vou até voltar aqui. Se tapou, multiplica o que sobrou. Falou a inversa, falou na regra do tapa. Faz a regra do tapa e coloca o K. A ideia é essa. Se tapou, multiplica o que sobrou. Você não vai acreditar. Marcão, por que a regra do tapa? É para a gente fugir da fração. A conta vai ficar muito mais simples. É uma técnica que nós desenvolvemos aqui no Matemática para Passar para facilitar a conta. Simples assim. Então, qual é a jogada? Se tapou, multiplica o que sobrou e coloca o K. Essa é a jogada. Então, vamos lá para você aprender. Você já está curioso para saber como se faz a regra do tapa. Vamos lá. Foram quantos empregados? Três, né? Não vou chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de C. Vamos lá. O A inversamente proporcional a 2. O B inversamente proporcional a 5. E o C inversamente proporcional a 8. Aí, a regra do tapa. Se tapou, multiplica o que sobrou. Tapei o A. Tapei o A. Se eu tapei o A, sobrou o B e o C. Sim ou não? Tapei o A, sobrou o B e o C. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, 5 vezes 8 vai dar quanto? 40. 40 o quê? K. Não pode esquecer do K. Aí, vamos lá. Tapei o A, agora eu vou tapar o B. Tapei o A, agora eu vou tapar o B. Se eu tapei o B, olha que interessante, se eu tapei o B, sobrou o A e o C. Sim ou não? Se eu tapei o B, sobrou o A e o C. Se tapou, multiplica o que sobrou. Aí, o que sobrou ali, pessoal? O 2 e o 8, né? Então, 2 vezes 8 vai dar quanto? 16. Legal. Tapei o A, tapei o B e agora eu vou tapar o C. Tá? Vou tapar o C aqui. Ó, quem é o C? Ó, vou tapar o C. Está aqui no final. C está aqui no final. Se eu tapei o C, o que sobrou? O A e o B. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, quais os números que sobraram ali? Se eu tapei o C, sobrou o A e o B, né? Falei o C, né? Perdão. É o resfriado. Se eu tapei o C, sobrou o A e o B. Então, vai ficar aqui 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. 10 o que, pessoal? K. Perfeito? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses caras e vou igualar o inimigo está agindo aqui, mas, se embora, eu vou pegar esses caras e vou igualar a quanto? A 6 e 600. Tudo lindo? Ó, fugir das frações. Olha que bacana. Vamos lá. 40 mais 16, 56. 56 mais 10 vai dar 66. 66K é igual a 6 e 600. 6 e 600 dividido por 66. Isso aí vai dar 100. Beleza. Então, o K vale 100. Se o K vale 100, pessoal, já tem como eu descobrir ali o valor do A, do B e do C. Ó, o A. O A é 40K. Então, 40 vezes 100 vai dar quanto? 4 mil. O B é 16K. 16 vezes 100 vai dar 1.600. e o C é 10K. 10 vezes 100 vai dar 1.000. Aí, vamos lá no item. Nesse caso, os valores dessa partilha são maiores. Olha o que ele está falando aqui. São maiores que 1.100? Não. porque o C ficou com 1.000. Então, são maiores que 1.100? Não. Então, pessoal, se a resposta for não, o item está errado. e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Eu não acredito. É isso aí. Essa foi a nossa última questãozinha. Deixa eu voltar aqui. e agora vamos trocar uma ideia. Pessoal, primeiramente, comemore, se você chegou até aqui, mais uma etapa concluída da nossa caminhada, que é muito longa. Eu sempre falo isso aqui nos aulões. Há mais sofrimento e dor do que a alegria durante a caminhada, mas no final vai valer a pena. Por quê, pessoal? Imagina, você chegando a casa depois de um dia estressante de trabalho, seu patrão lá perturbando e você, cara, chegando em casa desanimado, desiludido com a vida. Pô, não vão me chamar. Pô, fui aprovado, mas ninguém... Pô, não vai chamar. O país está em crise. Aí você chegando lá, está a sua esposa e seu filho te entregando a sua convocação. Chega lá uma cartinha falando Prefeitura do Rio de Janeiro, Estado, PM, PM do Rio, PM de São Paulo, cara, aquela carta falando para você comparecer que você foi aprovado, cara. Imagina. Aí você vai olhar para trás, você vai chorar e vai falar valeu a pena cada centavo investido, valeu a pena nas noites que eu passei em claro estudando. Tem hora para acabar esse sofrimento, pessoal. Então, se você tiver que virar à noite estudando, faça isso. Faça isso. Pare de colocar, pare de encontrar culpados para a sua derrota. O maior culpado é você. Você é culpado por isso. Ah, Marcão, mas eu trabalho, eu tenho filho. Cara, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas têm filho e são aprovadas. Isso não é desculpa. Pelo contrário, você tem que tirar força dessa situação. Isso aí tem que te dar, essa situação adversa, ela tem que te dar força para você ficar ali estudando e ter a certeza que você vai virar esse jogo. O sofrimento não é eterno. Uma hora vai mudar, cara. Basta você acreditar. Porque antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Mas se você pensa dessa forma, eu estou aqui, além de resolver as questões, eu tento te orientar da melhor maneira possível. O melhor investimento na vida, pessoal, é quando nós investimos em nós mesmos. Você só pode ajudar a sua família, você só vai poder ajudar seu filho primeiramente se ajudando. Essa é a realidade. Então, pessoal, está aqui. Esse é o seu investimento para mudar a história da sua vida. Nosso curso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Na descrição do vídeo, pessoal, embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link desse curso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou te fazer um convite. Clica aqui nesse link, assim que acabar aqui a nossa estreia, clica aqui nesse vídeo, vai lá e assista uma aula gratuita gratuita para você ver como funciona o nosso curso, se você realmente vai se adaptar à nossa metodologia de ensino, se realmente o curso vai atender às suas expectativas. Então, a gente deixa lá uma aula gratuita para você assistir. Depois que você assistir essa aula gratuita, você vai olhar, pessoal, as informações sobre o curso. Lá, vai ter tudo que nós oferecemos nesse curso. Tudo lá bem explicadinho para você. E também colocamos lá outros casos de sucesso, outros depoimentos de alunos que estudam ou que estudaram com a gente. Então, pessoal, clica aqui nesse link, porque se você chegou até aqui e você está interessado e eu tenho certeza que esse curso vai impactá-los de uma forma muito positiva, levando você para outro patamar. com certeza, eu sempre falo isso, com certeza, os aulões gratuitos que nós colocamos aqui no YouTube ajudam os alunos. Isso é fato. Só que somente com esses aulões, pessoal, você não vai passar na prova. Isso é fato. É um ou outro aluno que consegue, porque o cara já tem uma base. Enfim, o cara aqui só está complementando. Então, os aulões que a gente faz aqui no YouTube, na verdade, é uma complementação dos seus estudos. Como é que você vai aprender, por exemplo, um exemplo, função exponencial, estou te dando aqui um exemplo hipotético. Ah, Marcos, isso não cai na PMC, era assim. Só estou te dando um exemplo. Como é que você vai aprender função exponencial se você não sabe potência? Não tem como. E a matemática, ela pune. uma ou outra questão você consegue resolver com clareza, porque está ainda na tua cabeça. Mas eu te garanto que outras questões você não sabe nem por onde começar. Caramba, Marcos, legal você resolver, mas cara, eu não sei nem por onde começar. Claro, você não tem um embasamento teórico. Então, no nosso curso, a gente vai do B a B. a gente pega toda a teoria, tem um curso de nivelamento, um curso de matemática básica, tudo bonitinho, a gente vai te dar todo o suporte para você decolar. Legal? Então, pessoal, vou finalizando aqui a minha participação. Muito obrigado por você estar aqui assistindo ainda esse vídeo. E vamos, antes de finalizar, não poderia esquecer, esquecendo aqui, já estava aqui esquecendo, acabei esquecendo, melhor dizendo, da nossa frase. Como assim, Marcos? Esqueceu da frase? Esqueci, cara. E aí, esquecendo aqui da frase, já me despedindo e esquecendo aqui da frase motivacional. Essa frase eu vou levar também por um bom tempo, porque eu acredito muito nisso. A determinação de hoje, comece agora, vai lá e assiste o vídeo. a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Abraço.